Música O Superior Tribunal de Justiça vai decidir se uma confissão não utilizada na condenação autoriza a aplicação de atenuante da pena. A terceira sessão do STJ afetou o recurso especial 2.001.973 para julgamento sobre o rito dos repetitivos. O relator é o desembargador convocado Jesuíno Rissato. O caso está na base de dados do tribunal como tema 1.194. A questão submetida a julgamento é a seguinte. Definir se eventual confissão do réu não utilizada para a formação do convencimento do julgador nem em primeiro nem em segundo grau autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso 3º D do Código Penal. Na decisão pela afetação do recurso, o colegiado não suspendeu a tramitação dos processos pendentes sobre o tema. No voto, o relator apontou que o caráter repetitivo da demanda está presente, tendo em vista a multiplicidade de recursos nas duas turmas de direito penal. Música 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 Música